Gente, o outro lado do espelho quebrou Tá filmando minha casa? Gente, o outro lado do espelho da mesa quebrou Aí ele foi buscar a outra parte Ainda bem que ele tem reserva Mas é assim que tá ficando, gente O tapete e a mesa Achei essa mesa bem clean Muito chique Eu até agora não entendi pra que isso aqui serve Gente, o homem da minha avó tá aqui até hoje O amado Batista de papel Gente, essa aqui Ignora porque tá escuro Essa aqui é a outra parte pra colocar os doces Olha que chique Gente, eu não comprei nada, tá? Eu ganhei Olha isso aqui, eu achei isso aqui muito chique E é muito pesado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Arco já tá ficando assim, ó Minha mãe amarrou aqui pra poder ficar mais fácil de negoçar Entendeu? Já tá ficando assim Gente, eu amei a cor dessa bola Olha como é que ela é linda Sai, Gabriel Sai, Gabriel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 E eu tive que desfazer o penteado e finalizar meu cabelo E agora meu cabelo tá assim, normal, cheio de creme E agora eu vou lá ver como tá ficando a decoração e mostrar pra vocês Minha mãe, a Thalita que fez meu cabelo e a Ana Paula que é irmã dela tá lá fazendo comida E eu vou lá mostrar pra vocês, tá? Se eu deixar eu subir lá, minha mãe disse que não vai deixar eu subir lá, mas eu vou subir lá escondido E aí Ó gente, as mesas estão aqui São 15 mesas, a decoração, né, que a gente não terminou de fazer ainda, falta muita coisa As meninas estão se trabalhando, minha mãe, minha avó, Thalita e Ana Paula É isso É isso Agora a gente vai fazer o pão de alho É isso Música 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 Gente, já tá quase tudo pronto Farofa tá pronta, só que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó Farofa Farofa Arroz Só um pouquinho de arroz, como vocês podem perceber E vinagrete Gente, eu acho que vinagrete tem pouco, mas é esse aqui que tem Ignorem a bagunça, porque a gente tá fazendo um Pode E Vou mostrar pra vocês como tá ficando a decoração, que eu esqueci de mostrar também Ó Os docinhos Vou mostrar pra vocês também o bolo Bolo Aqui o bolo, gente O bolo E o topo tá lá em casa Que é um 15 grandão, como isso pra vocês E os docinhos tá aqui embaixo Docinho reserva E esse aqui é o creme de alho Que eu fiz É isso, gente Agora A carne tá temperando aqui, ó E tem meus convidados, vai trazer carne também E as meninas tão arrumando meu buquê de flor que eu ganhei Vê se ficou bom, rapaz Gente, não é nem sete horas, minha avó já tá arrumada Minha avó gosta de humilhar, tá vendo? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto